Olá, nós estamos aqui gravando mais um vídeo, onde nós estamos falando sobre os batidores da Universal, tá legal? Eu quero falar com você que é membro, obreiro, jovem, evangelista, pastores, bispos da Universal. Você sabe o que realmente acontece por trás do altar? Porque quando a pessoa chega na Universal, ela tem uma imagem de que os seus líderes amam as pessoas, se preocupam com as pessoas e querem o seu bem. Do altar para frente, é uma coisa, parece ter muito amor, parece que realmente são homens santos que praticam verdadeiramente a Bíblia, mas as pessoas nem imaginam o que se passa por trás do altar. As mentiras, o fingimento, o ciúme, as inimizades, as práticas que não tem nada a ver com os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós queremos mostrar aqui nesses vídeos. Toda mentira que se passa por trás do altar. Tá legal? Antes, eu quero me apresentar para você. Eu sou o pastor Gilardo e eu estive durante anos dentro da instituição e praticando tudo isso que você, membro, obreiro e pastor, pratica. Porque eu cria plenamente em tudo isto que você pratica. Mas a partir do momento que a gente realmente começa a ler a Bíblia, os nossos olhos se abrem. E é o que Jesus falou. Nós não estamos aqui criticando você, membro da igreja, obreiro da igreja, pastor. Não. Nós simplesmente estamos levando a verdade para você. E você sabe, você que está ligado diretamente à obra, principalmente pastores e bispos. Você sabe que tudo que nós estamos falando é verdade. O povo não sabe. Mas você sabe que é verdade. Não tem como você fugir dessa realidade do que está acontecendo dentro da instituição hoje. E esses vídeos é exatamente para isso. Não é só para o povo da igreja despertar. Ou para os obreiros despertarem. É para você também despertar e tomar uma atitude para você sair desse erro, desse engano, dessa mentira que você está praticando. Tá legal? Antes, deixa eu explicar algo para você. O diabo, ele é uma criatura, é um ser que tem o seu ego voltado somente para si. Por isso que ele é diabo. E não existe perdão para ele. Ele é um espírito e ele gira em torno de si mesmo. Ele é altamente egoísta, egocêntrico, avarento. Ele só pensa em si. E aonde esse espírito de satanás está, o que é que ele leva, o que é que ele gera? Ele leva medo, pavor, desespero, angústia, dúvidas. É isso que o espírito do diabo, ele leva às pessoas. O espírito de Cristo, ele é totalmente ao contrário. Ele não pensa em si. Ele gira em torno das pessoas. Ele não é egocêntrico, avarento, ou egoísta, ou orgulhoso. Pelo contrário. A Bíblia diz o seguinte. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, diz assim. Ora, o Senhor é espírito. E onde está o espírito do Senhor? Ali há liberdade. Olha só, hein? Olha o que o espírito do diabo gera. Pavor, medo, angústia, desespero. Mas olha o que a Bíblia diz, que aonde há o espírito do Senhor, ali há liberdade. E agora eu quero que você entenda o que eu estou tentando explicar para você. Você, principalmente você, pastor e bispo, o que é que a sua liderança cúpula da Universal leva até vocês? Nas reuniões, quando vocês são convocados às pressas para uma reunião extraordinária, como é que fica a mente de vocês, o coração de vocês? É exatamente isso que a cúpula da igreja leva para os seus pastores. Medo, angústia, desespero, pavor. Sabe por quê? Porque qual é o espírito que está dentro da cúpula da igreja? Olha a diferença. O espírito do diabo leva exatamente isso. Medo, dúvida, desespero, pavor. O espírito de Deus leva liberdade. Liberdade é o quê? É paz. É alegria. É amor. É confiança. Será que é isso, pastores e obreiros, que os seus líderes têm levado até vocês? Vocês sentem segurança de estar perto deles? Vocês têm prazer nas reuniões que vocês participam com eles? Ou o que acontece quando vocês são convocados para a reunião? Será que não é isso que vocês sentem? Medo, pavor, medo de perder a igreja porque não pegou o mês da igreja? Medo de sair da igreja grande que você está para ir para uma igreja no interior, onde não tem ninguém? Será que você sente confiança de contar os seus problemas? Você, pastor, você tem confiança de contar os seus problemas para os seus líderes? Será que você tem essa confiança de falar com eles os seus problemas ou o que você está passando? Ou você tem medo de falar e você ser tirado da obra? O Espírito de Deus, ele leva liberdade. Quer dizer, ele leva paz. É isso que você sente na obra? Você sente paz? Você sente alegria? Você hoje tem prazer, sabendo de tudo isso que você está praticando, você tem prazer de continuar fazendo o que você tem feito? Quando você está perto dos seus líderes, como é a reação do seu coração? Ele começa a bater forte porque você está com medo? É isso que você tem que analisar. O Espírito do diabo, ele faz isso. Ele leva medo. Ele leva pavor. Ele leva desespero. O Espírito de Deus, ele leva liberdade. Você é livre. Medite sobre isso. Você, obreiro, você é livre. Você tem confiança de contar os seus problemas para o seu pastor? As suas dúvidas? Ou você tem medo de chamarem você de perturbado? De dizerem que você está fora do Espírito? Que você está caído? Quantos obreiros estão passando um montão de problemas em casa? Problemas financeiros? E eles não podem compartilhar isso com os seus líderes. Porque se eles forem contar das suas fraquezas, eles têm medo de ele ser colocado no manto, deixado de lado, ou ser chamado de caído ou de derrotado? Será que você sente segurança na cúpula da sua igreja? Aonde você tem frequentado? Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Olha só. Segundo Coríntios, capítulo 3, no versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha o que fala aqui no versículo 18. Quando o Espírito Santo está sobre, está dentro verdadeiramente da pessoa, ela é a própria...